Olá a todos, sigo de Capricórnio, bem-vindos à vossa leitura. Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente e Vênus e a leitura de amor para 15 a 31 de julho. Já sabem, as leituras, a energia, o tempo é fluente aqui, a energia também, por isso, quando assistirem, pode acontecer nas próximas 3 a 6 semanas, depois de assistirem ao vídeo, vou-vos dar clarificação logo, ok? Karma, obstáculos, tem sido aqui um kármico, o vosso obstáculo. Tem havido obstáculos no vosso caminho, eu sinto que isto vai acabar, Capricórnio, estes obstáculos. Pode ter sido aqui esta ex, ou vocês vão dar o ombro frio a esta situação kármica, ok? Alguém pode ter estado a lidar com uma mulher que é o kármico, é, nunca mais deixar vocês ou a vossa pessoa. Estou a sentir Libra, estou a sentir, alguns de vocês até saiu o Libra bónus, por isso, alguns de vocês, Libra, estava a precisar mesmo de outra leitura. Ah, mas isto é Capricórnio, alguns de vocês podem estar a lidar com Libra. Novo amor, dinheiro, uau! Eu não disse a nova porta a abrir-se? Dinheiro e novo amor, para alguns de vocês tem havido obstáculos nas duas coisas e vai acabar. Porquê? Porque vocês não vão deixar de ser decepcionados por nada e ninguém e vão remover estes obstáculos que estão no vosso caminho. Alguns de vocês vão conhecer uma nova pessoa que tem dinheiro ou até pelo vosso trabalho, ok? Mas eu sinto uma independência vossa que ninguém vos põe mais obstáculos no caminho, no vosso caminho. Vocês libertaram e não deixam entrar mais por esta porta. Na vossa porta não deixam entrar mais kármicos, pessoas tóxicas, situações tóxicas. Mas vocês dão logo o ombro frio e começam algo novo. Olha o que eu estou a ver. É? Ok, aqui há alguém tímido, Capricórnio. A vossa chama gêmea pode ser um pouco tímida ou tímido. O rapaz claro ou a mulher clara. Tímido. Pode ser o vosso novo amor. Pode ter aqui um pouco de pensamentos negativos sobre uma conexão de almas, chama ou alma gêmea para alguns de vocês, ok? Mas eu sinto que a vossa família se vai dar bem. Alguns de vocês ou os vossos filhos já têm filhos, esta pessoa, vocês vão... Seja lá qual for a situação, vão blend families, é misturar a família um do outro e vai ser tipo... Vocês são do mesmo... A vossa família e esta pessoa, a vossa e a desta pessoa, são do mesmo tribo de alma, ok? São da mesma tribo de alma. Capricórnio. No amor, meio de julho. Sete de espadas, revertido. Ok, alguém está aqui... A comunicar mais. Esta rainha de paus também estava... Ok, é aquela... Alguém estava intimidado aqui. Estava-se a sentir intimidado. Estava-se a sentir aqui descontente com este kármico, esta situação que não estava... A vocês pode ser o trabalho, pode ser um amor que vocês não estavam satisfeitos. E vocês vão pegar e vão mudar a vossa situação, ok? Capricórnio. Vão deixar de chorar pelo leite derramado. Vão deixar de sentirem culpa de deixar algo que não é bom para vocês para trás. Ok? Agora, há aqui uma situação em que eu estou a ver... Que alguém sim está a observar vocês andarem em frente com a vossa vida. Para alguns de vocês estão até... Deixaram a vossa casa. Estão numa casa nova. Ou vão estar numa casa nova. Bonitas, bonitos... Aqui, alguém está... Está mais sexy, ok? Tornou-se... A vossa melhor versão. Vocês estão-se a tornar melhores. Esta pessoa sim está defendida. Mas eu vejo que vem para aqui novo dinheiro, novo amor para vocês. E não vão olhar para trás. Capricórnio não está a olhar para trás. Julho 15 a 31. O rei de ouro. Eu não disse que era alguém com dinheiro. Rei de ouro que traz estabilidade a vocês, ok? Ou são vocês aqui a tornarem-se estáveis. Mas este rei de ouro, para as mulheres, para quem está à procura de um homem aqui... Eu sinto que há... Pode ser um signo de touro, virgem Capricórnio. E também temos fogo, leão, sagitário, aries. Mas esta pessoa é estável. Este novo amor, este novo início na vossa vida, Capricórnio. É estabilidade. Vocês vão ter dinheiro para... Se são inseguros, têm algumas inseguranças. Todos nós temos algumas coisas que não gostamos. Principalmente físicas. Pode ser vocês ou a pessoa que vocês estão a conhecer. Esta pessoa está a mudar, está-se a tornar melhor, uma versão melhor. E vocês também vão se tornar uma versão melhor. Alguns de vocês até vão ter algum tipo de transformação física, estética. Vão ter o dinheiro para fazer essas mudanças que querem. Talvez por o seio, por fazer algum aumento, alguma redução. Seja lá aquilo que vocês queiram fazer. Vamos ver. Capricórnio. E até esta pessoa pode-vos dar o dinheiro. Este homem ou esta mulher aqui. Fazer-vos esta estabilidade para vocês sentirem-se mais seguros. Quatro de ouros, revertido. Alguém está a deixar o apego. E está a gastar dinheiro com vocês, Capricórnio. O apego ao passado. Alguém está a deixar o apego ao passado. Está a vir comunicação rápida. De paixão. Esta pessoa quer investir em vocês. Vai querer investir em vocês. Vai querer cuidar de vocês, Capricórnio. E já há muito tempo que... Alguns de vocês, esta pessoa, já há muito tempo que anda-vos a olhar. Talvez online ou no vosso trabalho. Aqui a fertilidade. Esta pessoa vê que pode crescer com vocês. Pode construir algo com vocês. Capricórnio. Futuro. Julho, meio do mês. E temos o 5 de ouros. Deixar de... De sentir-se sós. Alguns de vocês que tiveram sós, vão deixar de sentir-se sós. Esta pessoa quer estar com vocês, ok? Pode ser alguém que está com saudades vossas. Está a querer... Sente a vossa falta. Pode ser novo, mas sente a vossa falta, ok? Quer estar ao vosso lado. Quer estar perto de vocês. Sente falta de vocês. É, o pajo de copas revertido. Está revertido. Isto pode ter sido uma rejeição anteriormente, por causa dos obstáculos aqui. Alguém ainda está a pensar no passado. Isto pode ser alguém novo, que queria dizer aquilo que sentia por vocês, mas nunca disse. Ou até houve algum tipo de rejeição aqui, porque alguém ainda estava conectado com o passado. O que se vai passar aqui para Capitónio? É, está a fazer... Deixar de estar nesta encruzilhada e vai fazer uma escolha. Alguém está a fazer uma escolha. Para alguns de vocês estão a dar um ombro frio a uma pessoa do passado e está a entrar esta pessoa nova com dinheiro. Ok? Vejo sorte, Capricórnio. Sorte. Uau. Quatro de paus. Quatro de paus é alguém que tem potencial de criar algo com você estável. Pode ser... Pode ser também é uma chama gêmea. Alguns de vocês é uma chama gêmea. Quatro de paus com... É uma chama gêmea que está aqui. Vocês estão a conhecer esta pessoa? Ou está a retornar? Porque não deu. Havia obstáculos aqui no passado. Cinho de cansa. Uma escolha. Uma mudança. Não está aqui. Alguém tem que fazer uma mudança. Ok? Tem que pôr um fim a uma situação primeiro. Escorpião ou câncer. Está aqui. Isto é um fim para o vosso novo início. Quando vocês puserem o fim a algo, vão começar algo muito mais e melhor. Está a vir algo... A nível romântico está a vir algo melhor. Alguém melhor. Com mais dinheiro. Com mais... Com mais amor para vos dar. Para alguns vocês têm duas escolhas aqui. Entre duas... Duas pessoas. Rinha de espadas. Por fim, há comunicação. Ok? Aqui com alguém. Finalizar. Esta rinha de espadas pode ter sido completamente a vossa pessoa. O novo amor que queria entrar já na vossa vida há muito tempo. A deixar a ex ou o ex completamente. Ok? Ou vocês porem fim à conexão com o vosso ex. E está aqui novo amor a entrar. E vai ser tão bom para vocês, Capricórnio. Que eu quero ver mais. Que eu quero ver mais. Vamos ver. Quem é este novo amor e dinheiro? Capricórnio. Não está interessado? Foi alguém que não estava interessado. Isto parou. Foi uma grande confusão. Mas é isso. Que não estava interessado. Alguém que não estava interessado. Ou que está a fingir que não está interessado. Ok? Este amor novo com dinheiro. Quem é esta pessoa? Para Capricórnio. Amigos e amantes. Deixem as coisas rolar. Para ver se dura. Ok. O que esta pessoa estava a fazer era que... Não estava a demonstrar interessado. Porque queria manter uma situação de amiga, amante. Para ver se a relação ia durar com vocês. Deixem fluir. Testar. Estava a testar. Ou vai testar. Se esta relação realmente vai durar. Ok? Mas pela amizade. Pela... Serem amantes e amigos. Ok? É o que esta pessoa quer testar. Se vocês vão conseguir... Permanecer assim. Amantes e amigos. E se... 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 O cara que alguém... Podia não estar... Não querer essa situação só de amantes e amigos. Mas... Mas... Têm que deixar fluir. Para ver se esta relação... Porque esta pessoa... Quer saber se esta relação vai durar. Ok? E é esse teste que faz. Põe vocês só como amigos. Como amantes. Para ver se realmente... Isto tem futuro entre vocês. Porque há aqui os opostos. Vocês são um pouco diferentes um do outro. Ou vão conhecer... Alguns de vocês já conhecem este novo amor. Outros de vocês vão conhecer. Esta pessoa vai ser um oposto. E é por isso que têm que começar com uma amizade. Para ver se dura. Amizade é a base das relações. Alguém aqui também... Já viu bandeiras vermelhas... Por causa aqui de flertar. Já talvez viu que vocês flertam com outros... Outras pessoas. Ou vocês viram isso. Ok? Porque havia flertar com outras pessoas. Ah... O sol... Signo de leão. Mas isto é um novo início. Felicidade é de estar com vocês. Eu vejo um novo início aqui. Alegria entre vocês os dois. Com este novo amor. Por isso... É alguém novo. Mas parece que não aconteceu... Não aconteceu nada ainda. Para alguns entre vocês. Ou outros de vocês. E não. Havia outra pessoa. Havia obstáculos aqui. E não durou da maneira que vocês queriam. Ok? Por causa desta situação que tinha que acabar na vossa vida. Ou na vida desta pessoa. Primeiro. Conclusão para Capricórnio. Vamos tirar as iniciais. Vocês vão começar como amigos e deixar a ver se esta pessoa se empenha. Ou alguém está-vos a pôr à prova. Ok? Está-vos a dar só uma amizade. Isto pode já ser um amigo vosso. A pôr-vos à prova. Se realmente há amor correspondido. Porque eu sinto que alguém, às vezes, muitas vezes, ou vocês não estão interessados. Deixam de estar interessados. Ou esta pessoa perde o interesse aqui porque sente que há amor incorrespondido. Inicial M. Primeiro ou último nome. P. Primeiro ou último nome. U. C e S. Mais um. Primeiro ou último nome. M. Duplo M. Alguém pode ter dois M no nome. E é isso. Vamos ficar por aqui. Olha isto está tudo a derreter. Ai, adoro. Está tudo a derreter a minha vela. Que terror. É isto aqui, então. Que esta pessoa vai-vos pôr ao teste. Vai-vos pôr à prova. Este novo amor. Que tem dinheiro. Ok? Mas isto é uma riqueza de amor. Por isso, passem o teste. Só que há aqui esta energia. Às vezes vocês não estarem a curtir desta pessoa. Não estarem interessados. Estarem a olhar só para o vosso telefone. Ou noutras... Mas isto é um bom... É uma boa... É uma boa energia. Deixar os obstáculos para trás. Esta pessoa pode já ter deixado alguém para trás. E quer começar aqui com vocês. Esta amizade. Ou vocês têm aqui este amigo. O que precisa de ver com o tempo. Se vocês realmente... Estamos a pôr à prova. Se vocês gostam mesmo. Um do outro. Ok? Fiquem bem. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.